Era com esse sorriso estampado na camisa do pai que a jovem Luísa Lopes levava a vida. O sorriso que há um ano só pode ser visto assim pelas fotos e lembranças. Um ano de dor e saudades. É só quem consegue viver essa fatalidade que consegue entender isso. Na verdade você passa a viver duas vidas. Uma vida que você tem que apresentar para a sociedade e outra que você vai buscar os seus sentimentos ali e tentar viver. Luísa perdeu a vida aos 24 anos, quando foi atropelada na avenida Dante Michelini na praia de Camboria em Vitória, em 15 de abril do ano passado. Ela pedalava quando atravessou a pista fora da faixa e foi atingida por um carro. A jovem estava em uma das melhores fases da vida dela. A Luísa, a gente fala que ela estava um passo à frente dela. Ela não corria atrás não, ela corria na frente, literalmente. Ela estudava, ela trabalhava, fazia também, ajudava a fazer pesquisa também junto com o pessoal da UFIS. Era passista, então ela tinha toda uma carreira bonita pela frente. Luísa era a única filha do seu Ivan, uma jovem que sonhava em terminar a faculdade para morar fora do país, envolvida com vários projetos sociais. Ela tem feito muita falta, não só para o pai, como também para toda a família e os amigos. Perde a família e também perde a sociedade também, porque, nossa, é uma pessoa de bem, de bem que poderia estar contribuindo socialmente, até pelos envolvimentos que ela tinha. E nós perdemos Luísa. A mulher que dirige o carro que atropelou Luísa é a corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos. No dia do acidente, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais notaram que apresentava sinais de embriaguez. Ela chegou a ser presa, mas ganhou a liberdade provisória depois de pagar uma fiança na audiência de custódia. Foi autuada, mas ainda não foi julgada. A amorosidade da justiça também acaba sendo uma pena também para a gente, né, porque a gente fica esperando, né, até para que outras Luísas, isso também não aconteça com outros familiares, né, e venha morrer também outras Luísas, outros Pedros, outros Joões. Por conta disso, no início da noite desta sexta-feira, amigos e familiares vão realizar um ato em homenagem à jovem Vitória. Um ato que também servirá como pedido de justiça. São vários amigos de Luísa, vários envolvimentos que Luísa, né, tinha seguimento. Os professores da UFIS também, né, alguns professores da UFIS também, onde que ela tinha um envolvimento, né, bastante grande. E a gente está convidando todos, né, se possível, né, leva uma flor, né, para simbolizar, né, esse um ano sem Luísa, né.